Nós informamos essa notícia, passamos a notícia mais ou menos assim que aconteceu o fato da morte do cantor Anderson do grupo Molejo, né? Informamos, ele estava sofrendo, estava internado, estava na UTI, tinha melhorado, depois voltou para o apartamento, depois voltou para a UTI e desta vez não suportou. Ele estava tentando vencer na luta contra o câncer e o Anderson Leonardo do grupo Molejo, grande Anderson, infelizmente descansou, né? Nossos sentimentos.